Olá, eu sou Melissa Lorange, eu sou sua professora, não sou babá. Passou o dia dos mestres no mês passado e eu não fiz um vídeo especial sobre educação porque eu tava o quê? Numa crise existencial e profissional. Então esse vídeo tá o quê? Com um mês de atraso, mas tudo bem, a gente simplesmente releva, tá tudo tranquilo. A questão é, quantas vezes vocês já leram notícias no jornal de professora vai até a periferia pra convencer os seus alunos a voltarem pra escola e assim reduzir a invasão escolar. Ou ainda, professora tira do seu bolso dinheiro para comprar bolinhas para as pessoas jogarem bola e futebol e educação física na escola. Ou ainda, professora pensa sozinha em um projeto revolucionário que faz com que crianças tenham, né? Vocês já viram isso várias vezes. Isso normalmente é noticiado como uma excelente notícia, como algo fantástico, como deveria ser. E não é, porque professores e professoras não são heróis, são profissionais de educação, apenas. E tem um perigo muito grande nessa ideia de que o professor, bom, é esse professor que faz as tripas de coração, que é a ideia do chamado, né? Que é que o professor ouve um chamado da profissão. Que a pessoa tem um negócio especial pra poder trabalhar na educação. Ah, grega, mentira, porque isso não existe, né? Essa coisa de chamado pra médico, chamado pra professor, chamado pra mãe, isso não existe. A palhaçada que as pessoas inventaram pra o quê? Poder dar algum tipo de característica não tão real assim à nossa profissão. E, no caso, essa característica é que existem pessoas predestinadas a ensinar. Ou ainda que mulheres são melhores professoras infantis porque elas têm o quê? O dom da maternidade. Não, a gente estudou pra isso. No caso, é tudo bem técnico, né? A gente estuda, aí tem disciplinas e aprende essas coisas. Porque é bem assim que funciona. Que, por exemplo, eu não escuto ninguém falar do grande chamado do padeiro. Ou o grande chamado do capitalista do mercado financeiro que ganha bilhões no ano, né? Isso nunca é chamado. Chamado mesmo é o coitado do professor, a coitada da médica. Então, vamos parar com esse negócio de chamado, gente. Ninguém aqui tem chamado. O único chamado que tem é aquele que pega o telefone e te diz você tem sete dias pra copiar a fita, senão você morre. Esse é mais um caso famoso do que eu vivo falando nesse canal. Inclusive, eu acho que eu já até dei uma pincelada no tema desse vídeo em algum outro vídeo sobre educação. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui, meus queridos, minhas queridas, meus querides, está acontecendo a terceirização do Estado. Está acontecendo o quê? Pessoas, CPFs, cumprindo obrigações que deveriam ser de quem? Do Estado. E fazendo isso, o quê? De graça. E recebendo o quê? Parabéns. Quando a gente vai receber o quê? Apoio. Então, se você tem uma professora que precisa, ela, pessoa física, fora do seu horário de trabalho, ir até a comunidade, bater na porta das pessoas pra falar Oi, seu filho não tem ido à escola. É porque falhou um monte de coisa até lá. Um monte de outras instituições não funcionaram, por qualquer motivo que seja, pra forçar esta mulher a sair da casa dela e até a casa dos alunos, saber porque eles não estão indo pra escola. E essa não é a obrigação dela. E se ela está fazendo, ela está fazendo o trabalho de outra pessoa sem ser remunerada. E isso não é bonito, isso é desesperador. Porque pra esta pessoa chegar neste ponto, ela está tão preocupada com o seu trabalho, que não está conseguindo ser realizado, que ela começou a pegar mais tarefas. E isso nunca é bom pro indivíduo, tá? Isso nunca é bom nem pra professora, nem pro aluno, e provavelmente não é bom pra todo o sistema. Porque um sistema que se beneficia com os sacrifícios individuais pra conseguir dar o coletivo, não pode ser um sistema muito justo, não é mesmo? Porque tem o quê? Uma pessoa que deveria estar fazendo esse trabalho. Tinha que ter um conselho tutelar, tinha que ter assistente social, tinha que ter a direção da escola, a secretaria de educação. Eu trabalhei na rede pública e uma vez eu fui num grande encontro desses, de professores e professoras, né? E aí a representante da prefeitura estava falando como a professora de educação física na escola tal era ótima, porque ela levou bola quando não tinha pros alunos praticarem, e ela levava coisas, o marido dela era carpinteiro, e ele fazia as paradas. E eu levantei a mão assim muito caro e falei, quer dizer, só uma coisa assim, que você está achando legal que uma profissional da prefeitura está se sacrificando, tirando dinheiro dela, do salário dela, do trabalho do marido dela, pra fazer algo que você, da secretaria de educação, tinha que estar dando pra ela trabalhar, né? Ela está produzindo material por conta própria, quando você, que está aí achando tudo lindo, deveria estar fazendo o trabalho que elas estão fazendo. Olha que cômodo, não é mesmo? E aí você cria o quê? Um abismo entre os bons profissionais, que são esses que se sacrificam, fazem coisas que não são da obrigação deles, e os maus profissionais, são esses que não fazem, que só vão lá e fazem o trabalho deles, né? Com muito amor e carinho. E, de novo, não é assim que as coisas deveriam funcionar. E essa narrativa construída, esse discurso do professor herói, que você sacrifica contra todo o sistema, sozinho, né? Pra enfrentar as adversidades, ela não existe só na mídia jornalística. Ela também existe nas narrativas. E como eu já falei várias vezes, narrativas são muito importantes. Se você pegar uma narrativa sobre escola ou professores, duas coisas basicamente vão acontecer. A primeira delas é você ter este professor, ou esta professora, que é incrível. Ele faz coisas incríveis, ele faz tudo sozinho, né? Ele luta contra o sistema, ele vai contra a escola, e aí você tem vários desses professores de exemplo. Você tem o professor de Sociedade de Poetas Mortos, você tem o mestre com carinho, você tem o Instituto da Liberdade, você tem o Glee, que o professor da Glee Club tem que fazer de tudo pra manter o Glee Club funcionando, contra a escola, essa coisa toda. Isso é super, super comum. E não é assim que a educação funciona. Porque uma escola não funciona com medidas individuais. Ela funciona com o coletivo. É o corpo docente que tem que fazer o trabalho funcionar. Não é um docente em corpo que vai fazer isso. Então essas narrativas que valoriam o trabalho individual dos professores, elas são muito nocivas, porque elas colocam na cabeça das pessoas que os professores devem fazer esse tipo de atitude sozinhos. A outra narrativa possível para professores é o professor que não existe. É o professor que não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. É o professor que tá ali, que caiu de paraquedas. Isso é muito, muito comum em narrativas de escolas americanas. Porque pra ser professor nos Estados Unidos, você não sabe o que você precisa, porque você dá aula de qualquer coisa. Você cai de paraquedas na escola, você dá aula de história, você dá aula de matemática, você sai dando aula aí. Se for educação máxima, você dá aula de qualquer jeito. E aí tem um monte de professor que não aguenta a criança, um monte de professor que faz o trabalho de qualquer jeito. Então parece que você tem essas duas narrativas possíveis. O professor que se sacrifica, enfrenta tudo e todos pelo meio dos seus alunos, e o professor que não tá nem aí. E se você já entrou numa escola, você sabe que as coisas não são tão, assim, dicotômicas. Não são tão binárias, não são tão 880. E como este é um vídeo do Tragédia, que é o quê? Nosso objetivo, mostrar que as coisas que deveriam ser muito boas não são tão boas assim, o que eu quero aqui, o meu objetivo aqui, é que vocês parem e pensem toda vez que virem alguma narrativa, alguma notícia com esse professor herói. Quem está se beneficiando disso? Além, lógico, dos alunos do professor. Porque nós não estamos dizendo que esse trabalho é ruim para os alunos. Os alunos estão lá sendo beneficiados a curto prazo. A longo prazo, você faz o quê? A manutenção desse estado de explosão, onde os serviços não funcionam, né? Porque se você parar bem pra pensar, esse professor herói normalmente é o professor o quê? Da escola pública. Você nunca tem um professor herói da escola privada. Isso é muito difícil. Também tem essa coisa de que o professor, o funcionário público, ele é a criatura que está ali o quê? Ou pra não trabalhar, ou pra fazer tudo funcionar sozinho. Enquanto o professor de escola privada está ali só pra formar grandes líderes e pessoas que vão passar no vestibular. Tá bom? Então eu quero aqui um acordo com você, que está me assistindo, tá? Você vai olhar uma história que tem esse professor herói, ou esse professor que está aí, que não sabe nem o que ele está fazendo. Você vai pegar essas notícias, né? De professores que fazem das trampas de coração e revolucionam tudo sozinhos. E vocês vão se questionar mesmo o que está acontecendo, tá? E quando for notícia, por favor, comente que está errado. Que não é essa professora que tem que ir lá ver por que os alunos estão em evasão escolar. Tem gente pra fazer isso no lugar dela. Não é trabalho dela. Ela está se sacrificando. Ela está fazendo coisas de graça e alguém está ganhando pra não fazer isso. Tá bom? Então a nossa obrigação como cidadão, cidadã, é ir lá e dizer, olha, isso está errado. Nobre a atitude da professora. Ela está sendo muito nobre, mas isso não é justo com ela. E isso está errado. Tá bom? Não está correto. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. E se você acha que eu vou salvar a sua vida, ficar te ensinando as coisas pra sempre, você está muito enganado. Tá bom? Porque eu não sou obrigado. Eu estou aqui só porque eu quero. Aí eu passei o quê? O vídeo inteiro com o negócio de etiqueta. Porque eu comprei esse aqui outro dia no camelô, tá gente? Porque o drag queen não compra coisa de marca não. Ganha só de gente. O que é que a gana é de drag queen? Esse negócio de cor de marca é só pra playboy e pra patricinha, tá? Drag queen usa cor de plástico mesmo. E eu passei o quê? O vídeo inteiro com esse negócio aqui horroroso. Se você reparou, me desculpe. Se você não reparou, também não me desculpa não. Porque você não reparou, só reparou agora que eu falei, tá? Mas aí no próximo vídeo não vai ter mais, eu prometo.